Bom dia a todos, sou Sérgio de Canal Descobre Verde, pessoal deixando registrado aqui a minha pitangueira né, botõezinhos preces a abrir, eu vou estar aguardando esse registro aqui e vou estar soltando esse vídeo quando ela estiver dando show no quintal né, essa aqui é a nossa pitangueira que deixamos aqui na, onde colocamos os alimentos para os pássaros né, bananas, inclusive eles já estão, já estão atrasados, café da manhã dos nossos pássaros né, aqui tem um tronco rústio com uma orquídea né, que nunca floreu, temos também aqui um funcho ou erva doce né, aqui temos a trapoeiraba roxa né, e esse aqui deve ser o imbé, não tenho certeza, pessoal então aqui é a nossa pitangueira, pitangueira dos pássaros né, então preces a emitir as suas florzinhas né, olha os botõezinhos florais que coisa linda, eu vou estar deixando guardado esse registro e vou estar soltando esse registro quando ela estiver dando show no quintal né, com a polinização das abelhas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto